Fala aí rapaziada, se liga só, desde que saiu da Integral Médico, o Godvito não apresentou um novo patrocinador. Na verdade, parece que ele perdeu um outro patrocinador. E claro, eu escutei alguns comentários aqui nos bastidores, quero passar isso pra vocês e também quero raciocinar junto com vocês aqui, cara, sobre algumas atitudes do Godvito que pode fazer com que ele chegue a novas empresas, beleza? Então vamos dar uma olhada na declaração dele e vamos estudar o perfil do Godvito e tentar entender se ele seria um bom atleta pro marketing das outras empresas, fechou pessoal? Então deixa um like aí, cara, se inscreve e ativa as notificações, é muito importante que você compartilhe esse vídeo e se você é atleta ou tem pretensão de ser atleta, escuta com muita atenção que eu tenho muita coisa pra falar que pode ajudar você no trabalho das suas mídias sociais. Tá preparado? Vamos embora conferir. Rapaziada, e gão lembrando a vocês pra não esquecerem de fidelizar com o cupom ICALANAGROF, hein rapaziada? Vê que doideira, né? Hoje em dia a gente pode utilizar suplementação com qualidade, cara, incrível, pagando um preço super acessível e ganhando mais desconto. Pois é, essa é a realidade de quem compra lá na Growth, quem fideliza com o IGAM, cara. Então, ó, os melhores suplementos, os melhores preços, as melhores qualidades e ganhando desconto usando meu cupom ICA. Eu vou deixar o link e o cupom na descrição, confira todos os produtos, faça sua compra e fortalece o IGAM utilizando o cupom ICA. Tamo junto. Pois bem, pessoal, eu tava aqui no meu Instagram, né, cara? Se você não segue, inclusive, arroba culturismodc, é meu Instagram, tem o link aqui na descrição, pessoal, é muito importante que vocês estejam me seguindo lá, fechou? Eu tava aqui dando uma rolada no Instagram, né, e encontrei o God Vito com essa postagem aqui. Por que eu achei interessante essa postagem? Porque tem muita coisa legal que eu posso adicionar pra vocês aqui. Quando a gente olha a estrutura da postagem do God Vito, a primeira coisa que a gente percebe é o quê? É que ele dá muita atenção e escreve, traduz seus posts pra português e aí depois ele coloca na língua dele. Algumas pessoas podem dizer, ah, não, é natural, ele tá aqui no Brasil, então ele tem que comunicar com o público brasileiro e tudo mais, e realmente tá certo. Só que ele faz isso desde antes, né, cara? Eu acho que antes de ir pra Integral Médica, quando se começou o interesse das empresas aqui do Brasil no trabalho dele, ele já viu a necessidade de tá fazendo isso, de comunicar com o público do país a qual ele iria morar. Então é muito interessante ver que ele realmente tá atentado, atencioso com esse tipo de coisa e ele sabe da importância de se comunicar com o público de onde ele mora no momento, tá, pessoal? Então esse é o primeiro detalhe que a gente precisa perceber aqui. Segundo detalhe, dentro dessa mesma postagem, é isso aqui, ó. Vou competir nos campeonatos em setembro. Atualmente estou procurando um treinador e uma equipe com os quais iremos conquistar os primeiros lugares. E aí, cara, essa aqui é a grande questão. Até então ele tava trabalhando com o Sazen, né? Se esse treinador aqui é um coach, ele tá mudando de coach. Um Grinov, que era o treinador dele, de repente sumiu, cara. Ele chegou aqui acompanhado de um Grinov. Um Grinov, inclusive, falava português e falava russo também. Foram no MonsterCast, eles deram uma declaração lá bem legal. E depois o Grinov simplesmente sumiu. Não sei o que aconteceu, né? Escutei uma coisa ou outra ali, mas não vale a pena trazer pra cá. Mas simplesmente o Grinov sumiu, cara. E aí agora ele tava trabalhando com o Sazen até quando ele se tornou profissional no show em que ele venceu o Bico. Agora, essa declaração de que precisa de um novo treinador pode ser uma sinalização de que ele não tá mais com o Bico. Por quê? Porque até aqui, ó, nessa imagem que seria uma atualização, porque ele informa que tá na atual forma com 125 quilos, ele não marcou o Sazen aqui nessa publicação. Como vocês podem ver, ele marca aqui uma tal de Growth Guilds, né? Deve ser algum time europeu, alguma coisa nesse sentido. E no perfil dele só tem postado aqui a sua atual esposa, namorada, que é a Kim, e também Brasil, né? Pro-atleta, beleza? Além do seu canal no YouTube. E aí, cara, eu reparei que o Godvitt era patrocinado da G-Farma, né? E eu procurei aí, tentei tirar dúvida de uma galera, e parece que ele tinha a G-Farma realmente marcada no seu perfil. Coisa que agora não tá, né? Na última atualização tem uma camisa aqui atrás, mas ele também não marca a G-Farma. Então, talvez, é um indicativo de que ele não tá mais trabalhando com a G-Farma, que seria a empresa que fornece aí os produtos pra sua preparação, beleza? Então, ó, daqui o que é que a gente tira de informação? O Godvittu, aparentemente, tá sem treinador, tá sem o acompanhamento de uma equipe, tá sem um patrocinador, né, que pague seu salário aí mensal pra que ele possa se dedicar ao esporte, e tá sem um grande patrocinador, que é também a empresa que fornece seus produtos da preparação, que não se enganem, galera, paga muita grana. Paga muita grana. Ainda mais pra um atleta desse nível aqui, essas empresas pagam muita, muita, muita grana, chegando, inclusive, a pagar mais do que patrocínio, masters e empresas de suplementação, beleza? Então, às vezes vocês têm dúvidas aí de onde os atletas tiram dinheiro. Essas empresas, ó, têm bala na agulha pra pagar a caras do nível do Godvittu pra que eles possam vender cada vez mais, beleza? E aqui, cara, a gente percebe o seguinte, E o público tem visto essa dedicação do Godvittu, ó. O João Paulo comentou o seguinte, O cara não fala português e se comunica muito bem com o público brasileiro. Se esforça nas palavras, traduz seus textos e é muito ativo nas redes sociais. Isso sem falar o principal, que é a genética de Chernobyl Monstra. Que venha logo um patrocínio fera e um ótimo treinador para você. E aí ele comentou isso aqui, né, muito interessante. Outra coisa que eu também acho muito legal do Godvittu, cara, é que ele faz esses reels aqui que acaba sendo muito engraçado, né? Você vai ver que tem muita interação do público aqui, ó. Ele faz uns videozinhos meio que ali zoando e tal, olhando pra Kim, olha de baixo pra cima, meio que, pô, tô gostando disso daí. E aí, claro, né, é uma brincadeira. Posteriormente ele vai lá e pega a barra ali e fica se agarrando com a barra. Então, assim, é um cara que tem se dedicado, né, cara? É um cara que, ó, faz aí nas redes sociais, seu trabalho e tudo mais. É um cara bem visto aí pelo público. No vídeo que eu comentei aqui sobre a saída dele da Integral Médica, eu falei algo que eu tinha escutado em bastidor, que ele tinha um gênio meio difícil de se lidar. E recentemente, cara, ele também respondeu aqui em uma dessas respostas aqui de comentário que a galera questionou, né, pô, o Godvittu tá fora aí e tudo mais. E aí ele falou o seguinte, eu sempre sou muito sincero. Isso são palavras do Godvittu, tá, galera? Deixa eu pegar esse comentário aqui, segura aí. Tá aqui, pessoal, encontrei o comentário, né? E primeiro a gente tem que entender o contexto aqui pra gente tentar entender a posição do Russo, beleza? Os caras, eles estavam falando aqui que o Godvittu chegou aqui, que tudo é meio estranho porque o Godvittu chegou aqui com um patrocínio grande, com um treinador, aí perdeu o treinador, depois perdeu o patrocínio. O que será que aconteceu, né? E aí os caras começaram, né, a comentar e a discutir aqui ah, é achismo, ah, uma coisa é outra. E aí os caras seguiram essa discussão. E o Godvittu respondeu aqui um cara dizendo o seguinte, ó, O que você escreveu é muito verdade. Eu sempre digo a verdade à pessoa, mesmo se ela não gostar da verdade. Algumas pessoas com quem eu treinei se ofenderam comigo por dizer a verdade. Mas eu nunca tento ofender um homem de propósito. Acho que um homem não pode levar a sério a ofensa. Mas depois de um ano de vida no Brasil, entendo que preciso ser mais gentil com as pessoas, porque sua mentalidade é diferente da minha. Agora escolho minhas palavras com cuidado para não ofender as pessoas. Então assim, talvez isso justifique, cara, aquilo que eu escutei nos bastidores, de que o gênio, né, o jeito de ser do Godvittu é um jeito diferente, é um jeito que vai em desacordo do que a maioria é e do que a galera que está acostumada a conviver. Então talvez essa explicação do Godvittu dê luz ao caso aí dele ter saído, né, do Ungrinov, dele ter saído do Sizing, que até o momento não é confirmado, dele ter saído da Integral. Enfim, cara, agora vamos para a parte ali do que as outras empresas poderiam utilizar do Godvittu nesse momento. Primeiro ponto, ele reconheceu que a personalidade dele é diferente das outras pessoas, então ele precisa adaptar a sua personalidade para conseguir ter uma convivência um pouco mais amistosa. Isso aí já é um ponto positivo para ele, cara, ele está chegando num país que ele não conhece, tudo mais, né, está se inteirando por aqui, meio que está batendo cabeça com as pessoas, então assim, nada como dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, ó, muito legal do Godvittu também essa ideia de melhorar, né, com relação à sua personalidade para que ele possa ter uma convivência melhor com as pessoas. Segundo ponto, o que é que a empresa pode aproveitar do Godvittu? Cara, o Godvittu, ele é um cara engraçado e ele é um cara muito grande, né, então se a empresa quer ali um branding melhor, se a empresa quer se ligar a um monstro, a uma super genética, quer ligar seus produtos a alguém que vai ser bom no esporte, que tem um potencial, cara, o Godvittu é a pessoa certa para isso. A única dificuldade que eu vejo hoje é o fato dele ser russo, né, você não teria como, sei lá, mostrar para as pessoas um potencial brasileiro, é diferente você ter um cara com o mesmo potencial do Godvittu com a sua nacionalidade e um cara com uma nacionalidade diferente. Outra coisa, né, o bom para o Godvittu nesse momento é que o público não tem pegado no pé com relação ao fato dele ser russo, porque poderia acontecer o seguinte, uma empresa contratar e a galera ficar aí conversando bobagem, ah, não, devia dar oportunidade à brasileira e tal, isso não acontece, pelo menos com o Vitale, eu não vi acontecer aí. Então, assim, eu creio que ele teria, assim, muito a adicionar as empresas que poderiam contratá-lo, inclusive eu já escutei aí de algumas empresas que podem e querem conversar com o Godvittu, querem discutir um novo projeto e eu acredito que esse novo projeto deve sair sim, galera, ele está se mostrando disposto a se adaptar, melhorar, né, tem tentado comunicar com o público brasileiro, ó, esse é mais um vídeo engraçado que ele faz, velho, o Godvittu realmente, ele parece ser uma pessoa engraçada, velho, extrovertida, mas talvez o... a maneira dele ser, a forma com que ele foi criado realmente vai em contraponto ao que a maioria das pessoas é, né, e isso acaba, às vezes, atrapalhando a convivência mesmo, mas eu acho que ele tem muito a oferecer para as mídias sociais, né, ele tem muito a oferecer nos palcos, o cara tem uma pouca idade, ele tem muito a ser explorado porque é um cara que quer falar português, está se dedicando, já completa umas frases, já consegue ali fazer uma resenha, então eu acredito que o Godvittu ainda tem muito futuro. dentro do esporte e tem muito a adicionar à empresa que contratá-lo aí para as mídias sociais, para fazer com que os produtos sejam entregues a mais pessoas e para ter aí o produto ligado à performance do Godvittu, beleza, galera? Então é mais ou menos isso aí, o vídeo ficou bem grande, né, bem complexo, mas comente aí a opinião de vocês em que empresa vocês acham que ele encaixaria, né, e qual que é a tua opinião com relação a tudo isso que foi falado? Você acha que o Godvittu merece mesmo uma outra oportunidade ou ele tem que realmente voltar para o país dele e tentar aí alguma coisa de nova naqueles lados lá? Comenta aí que eu quero ver a opinião de vocês, estamos juntos, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!